Música Recordar é viver o samba na terra da garoa, fala comunidade! Recordar é viver o samba na terra da garoa. E estamos aqui no ensaio da Moça da Cidade Alegre com o nosso quadro maravilhoso, Fala Comunidade! E hoje estou aqui com a Flávia, que vai falar um pouquinho mais sobre o Carnaval de 2015 na Moça da Cidade Alegre. Primeiramente, muito obrigado, amor, por estar falando com você. Qual que é a honra de ser lá na Moça da Cidade Alegre, tricampeã do Carnaval de São Paulo? Você já disse tudo, né? Tricampeã é uma honra gigante. Não tem como explicar, é imensurável, porque é uma das maiores escolas de São Paulo, se não a maior. E ela está incrível, ela é incrível todo ano, tem uma energia enorme. Você entra na Moça da Cidade, você vira família deles, é um componente apenas, você é família, eles fazem você virar família. Eles lembram o seu nome, eles te abraçam muito com carinho, é incrível. A escola é a melhor escola do mundo. Falando do Carnaval de 2015, como que a Moça da Cidade vem nessa linda homenagem, nos palcos da Vida, Uma Vida no Palco, Marília? É, eu sou um pouco suspeita de falar, porque eu amo a Marília e eu amo a Moça da Cidade, mas ela vem incrível, vem com tudo, vem com uma energia enorme. A galera está sangue nos olhos, assim, incrivelmente achando que a gente consegue mais, porque a Moça da Cidade é incrível. E a escola está linda, 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 brilhante, glamurosa, como sempre. Você pode deixar um recado para essa comunidade, já nesse ritmo do Eu Acredito, que esse ano o Caneco sai daqui do Oembi e vai direto para o bairro do Limão, direto para a Moça da Cidade Alegre, rumo ao Tetra? Com certeza, rumo ao Tetra, a gente está aí, Moça da Cidade, eu acredito, vamos lá, a gente vai conseguir, rumo ao Tetra é nóis, ninguém segura esse ano. Uhul, Moça da Cidade! Bravo Marília, recordar a viver, o samba na terra da garoa, porque a melhor escola de samba é a sua. Recordar a viver, nota 10.